Algodão no ouvido do seu cachorro que vai ajudar. Gente, essa é uma. Essas coisas milagrosas que a galera inventa. Amarra, faz aquela amarração doida lá, que vai resolver. Seu cachorro vai se sentir abraçado por você, como se ele estivesse abraçado por você. Gente, a grande verdade é que quando você coloca o algodão no ouvido do seu cachorro, uma, se ele não tem uma sensibilização ao contato, ele vai querer te morder. Se ele não gosta que você toca na orelha dele, você não vai conseguir colocar, e aí você acaba, vai gerar um estresse maior. Logo, vai aumentar cortisol. Você vai gerar estresse naquele cachorro, você vai aumentar picos de cortisol, níveis de cortisol, durante o momento que aquele cachorro já tá em pânico. Por quê? Ele já tá vendo a movimentação, ele já tá vendo aquela galera entrando na sua casa, ele já tá vendo, ah, mas tá na pandemia, não vai entrar ninguém na minha casa. Mas ele já tá sentindo a movimentação. Uma outra coisa. Quando você coloca essa amarração, a amarração, ela vai dar certo? Não. Porque você tá colocando ela uma vez só na vida do cachorro. Então o que você tá gerando? Você tá pareando uma associação ao que vai acontecer. É como se você estivesse avisando antecipadamente pro seu cão, ó, daqui a pouco o couro vai comer de fogos. Vai comer, o barulho vai pegar, vai cantar. Daqui a pouco. E aquele cachorro, a partir do momento que ele, que você coloca aquele negócio amarrado nele, ele já liga aquele ciclo, tipo, fudeu, vai começar a estourar tudo aqui, vai cair o mundo e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ao invés de você ajudar o cachorro, você tá gerando uma ansiedade maior naquele cachorro. Tá gerando um processo de ansiedade muito maior. Agora, se você passou o ano fazendo treinamento, é uma coisa. Agora, hoje, você... Ah, não, Rafa, então eu vou começar hoje. Vai resolver? Pode ser que ajude. Bastante. Mas resolver 100% não vai resolver 100%. Mas vai te ajudar bastante.